Então, eu tinha pensado no retiro que eu fiz de Viver de Luz, que a professora falou muito, a facilitadora, sobre estar presente. Nessa caminhada, eu tenho praticado muito esse estar presente. Estar presente em cada coisa que você faz, esse é o verdadeiro estado de meditação. E é por isso que os budistas, eles fazem meditação trabalhando, carregando as pedras, andando. Porque nós entendemos meditação quando a gente senta a nossa bunda confortavelmente num lugar e fica prestando atenção no ar que entra, no ar que sai, ou fica atento ao centro cardíaco, aqui no centro do peito. Tudo isso é treinamento, gente. Treinamento pra quando eu abro os olhos e saio fazendo as coisas, eu estar totalmente presente naquilo que eu faço. Eu não vou ao banheiro e vejo o lixo do banheiro lotado de papel higiênico e continuo tentando colocar o meu papel higiênico. Eu vou lá, mesmo que seja no retiro. Recolho o saquinho de papel higiênico, deixo do ladinho. Vou buscar outro papel higiênico, outro saquinho de papel. Sabe o cuidado geral e irrestrito? É estar presente. É estar presente no sentimento do outro, no que o outro precisa, no que eu preciso. Porque também se eu só estiver atento com a vida do outro, eu estou mais no salvador do que na presença. E nesse momento planetário, com toda essa intensidade, se nós não entendermos isso que a professora está tentando dizer pra vocês, vai ficar muito difícil. As coisas vão se perder dentro desse contexto e você não vai conseguir realizar nada. E não adianta só falar. Temos que estar presente. Dois passos depois, eu não me lembro mais aonde eu coloquei nada. Eu não consigo dar o meu exemplo. Então, o que você precisa é você estar presente no que você está fazendo e solicitar, por exemplo, a presença. Uma coisa que já não me incomoda mais, mas me incomodou bastante, é quando a pessoa que está no caixa passando as minhas compras, ela continua conversando com outra pessoa ou fazendo outra coisa, eu paro de passar a mercadoria e fico aguardando. Não, a senhora pode passar, eu sei fazer cinco coisas ao mesmo tempo. Eu digo, não, mas esse é o meu momento. Então, eu gostaria que você fizesse isso junto comigo. Eu te passo a compra, você olha, digita, coloca do outro lado e a pessoa não consegue entender. Ela falou assim, olha, é engraçada, né? Então, o que eu venho dizer para vocês, que vocês tenham o hábito de começar alguma coisa e concluir isso. É o que eu mais cuido na minha vida. Porque quando eu concluo, eu desligo aquele meu fio energético que eu deixei. Se eu começo 50 coisas e eu não consigo terminar, concluir, desistir, porque eu desisti também pode, mas você tem que verdadeiramente desistir. Eu vou fazendo um fio em cada uma. Termina o dia ou termina a semana, eu estou exausta. Por quê? Porque eu não fiz nada. Nada foi concluído. Nem um fio eu soltei. Então, eu já contei isso em outras vezes para as pessoas que quando eu estava começando essa minha prática da presença, eu cansava de tomar banho e começar a me secar e pensava, não tomei banho. Porque eu não sei absolutamente o que eu fiz debaixo do chuveiro, qual foi o braço que eu lavei ou não. E eu voltava para o chuveiro de novo para estar presente. Hoje eu tomo banho, tomando banho. A professora teve que mandar essa semana fazer a revisão no carro e eu fiquei sem o carro e saí andando, porque a Urubici é uma cidade pequena, de uma rua só, e eu precisava ir na outra ponta da cidade. Falei, vou a pé. E aí, daqui a pouco, eu me peguei, já chegando na esquina do lugar onde eu queria ir, mas ainda andando no caminho. Eu falei, para, e eu parei. Se alguém estivesse me olhando, ia achar muita graça. Porque eu já estava com o pensamento no correio que eu ia no banco, que eu ia no supermercado, que eu ia comprar. Eu não estava presente na minha caminhada. Então, eu voltei e comecei a prática. Não andei feito uma tartaruga, que nem é a técnica de meditação. Então, andando, que você vai movendo o pé bem lentamente, apoia o pé no chão e dá o próximo passo. Esse é um tipo de meditação que vai acalmando todo o nosso sistema. Ela é maravilhosa. Mas se você andar na rua assim, vão te internar. Então, você vai andando com a mesma presença nos pés e na caminhada e nas calçadas com buracos e falhas. Para não quebrar o pé. Porque quando você quebra o pé, porque você não estava presente no que você estava fazendo. Quando você cai, é porque você não viu o buraco. Você já estava projetada no fim do caminho e não no caminho. Então, eu voltei e eu nem senti. A caminhada era longa. E eu nem senti caminhar. Eu estava totalmente presente nos meus pés. Não houve o sofrimento de Ai, meu Deus, não chega nunca. Porque quando a gente fala assim, não chega nunca, é porque a gente já quer estar no final do caminho. E perdeu o meio do caminho. Isso é muito interessante para nós prestarmos atenção em cada coisa. Eu ainda faço lista. Porque eu acho que eu preciso economizar um pouco a minha mente. Então, eu faço lista do que está faltando. De vez em quando eu vou lá checar. Eu risco. Mas, eu tenho uma presença absurda. Eu brinco com a Tassiane porque eu falo a velha que sou eu. Mas, estou muito presente. Muito, muito presente. E isso é muito importante. Isso faz com que o nosso poder interno aumente. Isso faz com que, cada vez mais, eu acredite em mim mesma. Então, tem um monte de chaves aí. Meditar é estar presente. Então, se eu tenho tempo, e graças a Deus nós temos, porque nós temos um hábito de, num determinado momento, agora é às cinco e meia, às dezessete e trinta. A gente medita até às dezoito e quinze, dezoito e vinte. E depois a gente segue trabalhando. E ontem nós trabalhamos até meia-noite. Ainda brinquei com ela. Vamos perder a nave. Então, isso é bastante importante. Esteja presente. Esquecer significa estar distraído. Esquecer significa que eu não estou presente. Ai, me esqueci disso. Então, são detalhes, gente. São pequenos detalhes que você assume o timão da sua nave. Assume o timão do seu barco quando isso acontece. Então, ser poderosa também não é ficar perdendo as coisas e se distrair. É estar presente. Agora eu faço isso. Agora eu faço aquilo. Agora eu vou por aqui. E aí eu consigo realizar muitas coisas. Eu consigo ajudar muitas pessoas. E isso faz com que o meu poder seja devolvido. Outra coisa. Vocês já viram mestre distraído? Não tem. Vocês já viram mestre na miséria? Não tem. Tudo isso é um processo de evolução. Primeira parte do processo. Larga a vítima. Segunda parte. Comece a assumir o seu poder. Comece a acreditar em você. Comece a dar credibilidade para essa voz interna que diz. Faça no Porto, não faça em Lisboa. A primeira pessoa que me perguntou, disse assim. Ah, mas em Lisboa você lotaria imediatamente. Ah, mas o meu mestre mandou para Porto. E eu não vou corromper essa ligação que eu tenho com o meu interno. E vou confiar. Vocês estão entendendo o que eu estou passando aqui da importância disso? Primeiro é acreditar em si mesmo. Segundo é agradecer cada vez que essa fonte te diz. Vá, não vá. Ande, não ande. Faça lá e não aqui. Acreditar. Não adianta você fazer aquela coisa que a professora ensinou dos papeizinhos da constelação. Fazer cinco vezes por mês porque você quer manipular. Manipule então. Continue na 3D. ouvindo a mente e o ego e faça isso. Também não dá errado. Depois de três anos, você arranca os cabelos da cabeça e fala assim. Nossa, se eu tivesse ouvido, nada disso tinha acontecido. A voz é a confiança. Tudo isso é um estágio de crescimento. E quando eu falo para vocês, é uma chavezinha que vai mudando. se eu digo, nossa, eu acho que a professora está certa. Minha vida não funciona porque hoje eu quero fazer essa faculdade. Amanhã eu não quero mais. Aí eu vou fazer outra. Aí eu não termino coisa nenhuma. E aí eu fico nesse sofrimento da terceira dimensão. É verdade. Então, se você resolve fazer essa experiência que é comandada pela mente e pelo ego, você faz sabendo que vai ter que voltar. Sabendo, eu já contei para vocês. Fui cinco vezes à Índia para saber depois que eu deveria estar fazendo o que eu faço hoje. Mas eu levei alguns anos dando uma voltinha. Querendo que alguém fosse o meu mestre, porque é muito mais fácil eu ficar correndo atrás da barra da saia de Jesus, da roupa de Jesus, da roupa de Maria. Mas isso não faz crescer. O mestre está aqui dentro de nós. É ele que a gente tem que ouvir. É esse centramento que vai fazer você ouvir. E já estou toda arrepiada, viu? É porque é pura verdade isso que eu estou dizendo. Então, eu espero que essa minha fala com vocês agora consiga fazer algo que gire essa chavezinha dentro de vocês, tá? E assim como a gratidão faz brotar esse amor interno, a presença, o estar presente. Não, agora eu estou fazendo isto. Eu não estou fazendo outra coisa, tá? Eu me sento aqui com vocês para conversar o tempo que for necessário, porque eles vão me falando o que eu tenho que falar. Eu não deixo uma panela no fogo ou alguma outra coisa que eu fique com o fio pendurado. Eu estou aqui, estou presente aqui conversando com vocês, tá? Então, preste bem atenção nas entrelinhas de tudo que foi dito aqui, porque nós vamos precisar disso. Nós vamos precisar nesses próximos anos muita presença no corpo físico, muita. Para realizar, para materializar e para parar de voar. Não é mais moda. Ficar o tempo inteiro nas outras realidades. As outras realidades a gente dá um passeio para resolver questões. Só. Eu não preciso saber que eu era numa outra realidade ou que eu sou numa outra realidade. Esse, aquele ou aquele outro. Isso não me interessa. Agora, se eu for para uma outra realidade, é para resolver questões que estão reverberando neste momento na minha vida aqui. E aí sim, a professora ajuda a ir buscar isso. Já esse final de semana, fizemos dois movimentos essenciais aqui da constelação bastante importante que ajudou muito as pessoas que participaram, porque era uma questão que estava interferindo. Então, vou deixar vocês agora e vou para a minha próxima tarefa, esperando que vocês consigam praticar o estar presente em cada momento da sua vida. Assim como você sabe, vou deixar uma dica aqui, assim como você sabe, quando está mantendo relação sexual, que você está totalmente presente naquilo e aí você tem um baita de um orgasmo, essa é a vida. Esteja presente no que você está fazendo, que você vai ter uma grande realização. Como é que você sabe quando está na relação sexual? Com um gato bem gostoso. É isso. A vida é essa. Se eu estou presente numa comida que eu faço, a comida sai maravilhosa. Se eu estou presente num exercício de meditação, o exercício de meditação sai maravilhoso. Assim como a gente sabe fazer numa relação sexual. Fica a dica aí. Beijo para vocês. Namastê.